No vídeo de hoje abordaremos o possível encontro entre submarinos nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. Em resposta à chegada da frota russa ao Atlântico, mais especificamente a Cuba, os Estados Unidos enviaram para a região um submarino nuclear de ataque rápido. O submarino estadunidense chegou nas últimas horas à Baía de Guatânamo, região ao sul da ilha de Cuba, mas que é arrendada pelos Estados Unidos da América. A Baía de Guatânamo fica do outro lado onde está atualmente a fragata russa Almirante Gorshkov, ou seja, as embarcações estão neste momento na mesma ilha. A movimentação elevou as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia uma vez que dois navios da frota russa possuem capacidade de ataque nuclear, sendo as embarcações a fragata Almirante Gorshkov e o submarino nuclear Kazan. O submarino norte-americano desenhado para a região é o USS Helena, um submarino de ataque rápido também com propulsão nuclear pertencente à classe Los Angeles. O submarino tem a capacidade de lançar contra uma frota inimiga torpedos, mísseis de cruzeiro Tomahawk e mísseis anti-superfície ARPON. O governo dos Estados Unidos afirmaram que as atividades na região entre Rússia e Cuba não apresentam uma ameaça, mas que eles os Estados Unidos estão monitorando de perto os movimentos das embarcações russas. Mísseis de cruzeiro Tomahawk Mísseis de cruzeiro Tomahawk Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais! Música